Bruno Tozans pergunta, boa noite tio Chico, espero que esteja bem estou bem filho, estou meio com sono considerando bem feia a nova emmaré mas pelo vídeo da holandesa, sorridente até mudei de ideia, achei aquele novo painel bem interessante, e você? Então Bruno para todo mundo aí que viu o vídeo da Itboots que é maravilhosa né ela é uma aventureira, uma das maiores do mundo incrível, e eu achei genial a sacada da Royal, foi maravilhosa, Royal Infield Índia, foi genial de dar esse furo né, de notícia para a Itboots a Itboots ela tem muito a ver com a Himalayan, porque deixa eu só fazer um retrospecto rápido a Itboots ela trouxe a luz a Himalayan assim que ela foi lançada né para o mundo a Itboots ela adquiriu uma Himalayan e ela começou a fazer viagens né, viagens pela pela Ásia de Himalayan e aí a gente também começou a acompanhar as viagens dela e começamos a ver os problemas da Himalayan também e ela penou bastante mas ela foi guerreira, ela penou com a Himalayan, a Himalayan apresentou problemas, ela continuou com a Himalayan e ela só deixou a Himalayan quando parou aqui na América do Sul no período do C19 né, que ela teve que deixar a Himalayan dela em um país daqui, não sei se foi o Peru acho que ela foi no Peru que ela teve que deixar a moto e ela tem uma história muito importante com a Himalayan com a Royal Infield né ela foi praticamente a pessoa que trouxe a luz a Himalayan para o mundo e ela tem um mérito incrível nisso tanto as coisas positivas quanto as coisas negativas da moto mas falando muito mais das coisas positivas porque ela fez ela fez coisas incríveis com a Himalayan e eu achei muito legal assim a sacada de marketing o marketing quando é inteligente quando os caras são inteligentes e foram os caras da Royal Infield de Índia eles pegaram a Itboots que é essa holandesa que o Bruno falou e deram a ela a moto de pré-produção né uma moto que ainda não era provavelmente esse vídeo foi gravado já há algum tempo ela só estava esperando liberar o momento né que a gente chama de embargo o embargo da própria Royal Infield que a Royal Infield recentemente o meu querido Miotão do canal do portal motu.com.br anunciou lá as fotos da Himalayan 450 então provavelmente a Itboots já tinha esse vídeo gravado e ela estava só com a limitação de do embargo da Royal para poder liberar o vídeo então ela liberou logo depois da Royal Infield mostrar a moto por inteiro né e acabar com a a nossa curiosidade e eu vi assistir parte do vídeo não deu para assistir tudo mas eu fiquei muito feliz porque deu a Itboots a honra de mostrar em primeiríssima mão tipo ela foi a primeira pessoa do mundo a mostrar na moto ela não mostrou em detalhes mas ela está usando a moto então a primeira criadora de conteúdo a mostrar a moto a Himalayan 450 que é um marco na Royal Infield é uma moto divisora de águas da Royal Infield ela vai trazer ela terá um painel inovador como nós nunca vimos antes painel extremamente inovador e o repito Ricardo do canal Papo na Moto já tinha me falado isso a mim e ao Marcão eu sou testemunha disso ele já tinha falado meses atrás pelo menos uns dois meses se não me não me não me não falho a memória o Rick já tinha falado para a gente no grupo eu obviamente que eu não podia falar isso aqui para vocês porque existe uma confidencialidade não só da gente com o Rick mas do Rick com as fontes dele que são fontes da Índia e o Rick já tinha me falado ele já tinha me mostrado fotos e ele disse gente vai ser incrível esse painel o Rick do canal Papo na Moto e ele disse vai ser incrível porque você vai parear o celular e vai baixar e em cima vai aparecer o mapa e foi exatamente como o Rick falou exatamente como o Rick falou e ele mostrou foto então eu vi o painel eu já tinha visto que era um painel redondo lindo do TFT e eu fiquei cara quando ele me disse isso eu fiquei louco eu disse putz que loucura só que uma coisa é ver por foto eu já tinha visto a moto por foto já tinha visto um monte de coisa já uns dois meses atrás mas outra coisa você vê em movimento um vídeo então a Itboots ela foi a primeira criadora de conteúdo do Youtube a mostrar fora o Siddhartha que já tinha feito alguns spoilers o Siddhartha é o dono da Royal Winfield é o Mandachuva e ele já tinha soltado umas pílulas no site no próprio perfil da Royal do Instagram alguns vídeos também aqui no Youtube da Royal eu já tinha visto ele fazer umas brincadeirinhas porque eles já estão testando essa moto há muito tempo pelo menos aí há um ano ou mais já estão testando essa moto e a Itboots lançou o vídeo hoje que a gente teve uma visão meio que completa da moto da dinâmica da moto eu escutei o barulho do motor e digo para vocês está muito parecido com o barulho do motor de agora é um pouquinho só diferente mas a batida do motor no na na marcha lenta é muito parecida quem tem Himalaya sabe daquele som característico e eu achei o som característico do motor da Himalaya atual tá é um som diferentão então eu ouvindo assim achei o som muito parecido com a Himalaya atual para quem não sabe eu tenho uma Himalaya 411 então achei eu fiquei ouvindo será que o som é o mesmo e lembra obviamente que não posso dizer isso com toda garantia com toda certeza mas eu fiquei muito feliz com o que eu vi achei mais ainda legal a sacada de deixar e dar a honra a honra a Itboots a fazer esse primeiro vídeo de apresentação ou teste quer que seja da Nova Himalaya 450 então está criando aí um reboliço no mundo muita gente aí curiosa interessada mas saibam essa moto ela não chegará no Brasil antes de 2025 antes de 2000 em 2024 essa moto não vai chegar aqui tá e se essa moto chegar aqui em 2024 eu vou dizer para vocês não comprem porque vai ser uma bomba porque a Royal Brasil ela precisa homologar esta moto com responsabilidade para não ter os problemas que teve com a Himalaya 411 e homologação para o Brasil leva tempo tem que ser feita da forma responsável e essa moto ela precisa passar por testes ela precisa passar por testes principalmente do combustível que a gente tem no Brasil não é simplesmente pegar essa moto e rodar só no sudeste porque vai dar zerda combustível do Brasil ele é podre e quando sai do sudeste ele vai para outras situações ele fica radioativo quando você sai do sudeste o combustível começa a ficar radioativo então o negócio começa a ficar feio e aí quando vem aqui para o nordeste a moto super aquece porque tem uma temperatura completamente diferente então essa moto ela precisa ser homologada no norte no nordeste no sul no centro oeste que é mais quente ainda então ela tem que ser testada e para testar tem que rodar tem que fazer o mapeamento do da estequiometria corretamente para o nosso combustível que é uma porcaria e para isso leva tempo galera então a pessoa que está apressada ah porque essa moto tem que chegar em 2024 apressado come cru e a gente se ferra como eu acredito que a Royal Brasil mesmo com a direção de incompetentes são um bando de incompetentes essa diretoria da Royal Enfield Brasil mesmo sendo rodeada e cercada por incompetentes eu acredito que eles vão saber que eles não devem e não podem errar novamente ainda mais com uma moto dessa então acredito que o gato escaldado tem medo de água fria eu acho eu acho porque tem gente que é tão estúpida que às vezes erra na mesma coisa mas eu acredito que mesmo sendo incompetentes essa diretoria da Royal Enfield Brasil ela não vai liberar essa moto sem fazer uma homologação decente e uma homologação decente dura um ano tá bom além de ter as questões burocráticas do nosso país tem as questões de teste como eu falei então não esperem essa moto antes de 2025 tá bom se essa moto chegar antes de 2025 eu vou ter sérias restrições terei sérias restrições com essa moto principalmente porque ela será homologada de qualquer jeito tá bom a não ser e aí eu vou colocar porque pode ser que isso aconteça não sei mas isso é uma situação muito específica que a Royal Brasil tenha recebido essa moto muito antes ou seja esse ano que a Royal Brasil tenha recebido essa moto esse ano de 2023 já tenha recebido e já esteja homologando essa moto sem a gente saber se a Royal Brasil já está trabalhando com essa moto agora em 2023 aí a história muda entendeu mas eu acho muito difícil muito muito muito